Pessoal, fala aí. Então, guys, tô aqui pra avisar vocês no começo do vídeo, que estamos entrando no final do mês. E como sabem, todo final de mês eu faço maratona de vídeos aí, com sorteio de 1 a 2 dolinho por vídeo, beleza? Como vai funcionar? Alguns vídeos vão ser 1 dolinho, alguns vídeos vão ser 2, pra duas pessoas diferentes, beleza? Às vezes pra uma pessoa, depende do vídeo. E, manos, como que você faz participar? Hashtag csgo.net em todo vídeo. Você pode floodar essa hashtag. Quantas vezes você conta, quanto mais você comentar, mais chances de ganhar. E todos os sorteios vão sair em live, beleza? Vão ser em live. E vão sair em vídeo também. E eu posto lá na aba comunidade do YouTube, pra todo mundo ver. Pra ter a maior transparência. Então, boa sorte a todos. Hashtag csgo.net, quantas vezes você quiser. Fala aí, pessoal. Beleza? Bem, ainda mais vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui no csgo.net. Tô com 500 dólares, manos. Hoje eu vim aqui pra abrir muitas caixinhas do Robert Dow Jr., cara. Sim, o maluquinho lá que é o Iron Man, o Sherlock Holmes, cara. E até o Dolittle agora, né, velho? Saiu as novas caixinhas dele aí no site do csgo.net. E vamos testar a vista de tá bom, cara. Mano, eu não curti essa ordem. Pra mim, tinha que ser aqui o Sherlock em 7 ou o Iron Man em 10, cara. Mas, bora lá, velho. Mano. Do E-Date? Ah, esse filme é muito bom, velho. Já assisti esse filme. Esse filme é muito bom também, cara. Bora lá, bora lá, guys. Bora abrir aqui, lembrando. Vamos ver aqui se vai dar um Prof. Gzinho pra gente. Cara, esse é o Cris. Legal. Cara, lembrando a vocês. Código Amigo ativo aí, cara. Utiliza o código Amigo aí pra tá ganhando 40% de bônus no depósito e pra ganhar aqueles brindes marotos, cara. Pra quem não sabe qual que é o brinde, vai aparecer agora aí na tela pra vocês. E aí, você aí. Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de OpenCase que tem. Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito, como PIX, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional e muitos outros depósitos, você ainda pode utilizar o código Amigo, sim, código Amigo, além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado. Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14. Depositar 100 dólares, você ganha 140. Você ganha 40% a mais, você ainda ganha um brinde garantido, topsíssimo, que vai de 6 reais até 2.500 reais. Então fique de olhando os brindes agora. E o brinde para quem depositar 6,50 dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra. O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares é essa linda Elite Build aqui de 14 reais. Se você não ficou entre os 30 primeiros aí que depositou para a K47, não se preocupe. Para quem depositar de 3 a 9 dólares, também vai receber essa Alpe Deus Minhoca, cara. É um brinde insano, ela vale mais ou menos 9 reais e tem muitas disponíveis, muitas. O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares é essa linda Glock aqui que está oscilando entre 27 e 30 reais. Glock Jardim Radioativo, depositou entre 10 e 40 dólares, faz o formulário para receber uma delas. O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares é essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais. Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe, tem brinde para você também, dessa linda Glock Faro Alto de 3,50. A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês, vamos dizer que você depositou ali 100 vezes, você foi o maior. Lembrando que só vale depostar acima de 1 dólar, você foi o cara que mais depositou, é dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais. O brinde para o segundo, que mais depositar aí no mês, em vezes, não em valor, beleza? Só vale depostar acima de 1 dólar, vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes, você depositou 95. Você foi o segundo, você ganha essa linda Daga Sombria, revestimento ferrujado de quase 500 reais. E por último, a faca de maior valor depositado, quem foi o cara que depositou o maior valor no mês, por exemplo, você depositou 400 dólares, foi o cara que mais depositou no mês, você ganha essa linda Bayonetta M9 Star Trek de 1.500 reais, cara. E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes, isso daqui é o brinde extra do brinde, fora os brindes que você ainda ganha. Lembrando, pessoal, o link do formulário na descrição, meus brindes são ilimitados, não tem limite, pode fazer quantas vezes você depositar, você pode fazer de formulário aí. Lembrando que a maior parte dos brindes são entregues em live e em vídeos, mas qualquer dúvida, você pode ir no Discord lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos, então já comece profitando aí no csgo.net utilizando o código amigo, além de ganhar os 40% de bônus, você ainda ganha o brindezão top. É isso, bora lá. Voltamos, pessoal, bora lá então, manos, bora aqui, abrir muitas caixinhas, velho, do Iron Man, para a gente ver aqui se vai dar um profit para a gente. Não começamos muito legal nela, vamos ver aqui. Veio para a gente uma bambu, a bambu acho que é profit, cara, não, não é profit não. Cara, é, por enquanto começou ruim. Tá, agora já foi um profit, 3x34, beleza. É, foi um profitzinho legal ali, de 70 centavos por aí, não, um pouquinho mais na verdade. Tá, vai, se passa é bom, se ficar é ruim. Beleza, agora foi ruim, foi bem ruim, perdendo metade. Foi ruim de novo. Vamos ver aqui agora. O que vem agora... É, hum, cara... 1,28. 1,27. 1,61. 2,80. 5,80, beleza. Veio para a gente aí uma... MP7 God. Interessante. É, bambuzi, chopper, cobalt. 2,58. 2,88. Beleza, manos. Mais ou menos a caixinha do Iron Man aqui, velho, é uma caixinha padrão de 69 centavos. É, tem a vez, vem algumas melhores, outras piores. Essa daqui eu não curti tanto, mas tem algumas legais aqui que você pode estar ganhando, cara. Mas, sinceramente, sempre recomendo abrir, se for um dolinho, abrir outras caixas aí, cara. Tem caixas de um dolinho melhores do que essa daqui. Vamos para a do Sherlock Holmes. 2 dolinhos. Essa daqui já está um pouco mais interessante, mano. Já começa a ter bastante skin boa nela. Claro que a chance de ganhar algumas delas são bem baixa, por ser muito barata a caixa. Mas, tem skins interessantes, cara. A gente começou pegando prejuízo aqui. É, tomamos prejuízo. Vamos ver. Cara, essas daqui, ó, são bem ruins. Dá Mac 10 pra frente até, contando com bônus aí, pode salvar. Dá da Aug pra frente e Profit, velho. Então, a gente tem que tentar ganhar dessa Aug pra frente. De ganhar uma Mac 10. 1, 2, perdemos uma caixa. Beleza, agora foi um Profit bom. 7,35. Recuperamos tudo. Vamos ver aqui. Vem agora pra gente. Cara, mais um Profit. God. E foi um Profit bom. Veio uma skin covert. 3, 5, 11. Gastamos 6, cara. Boa. Bom. Vamos ver. 14 dólar. Essa daqui. Essa daqui é 18. E MP7. Tá. Basilisk random. Cara, ó. Cara, duas boas. Isso daqui paga com bônus. Duas ruins. Deu ruim essa. 2, 2, 2, 3. Essa daqui deu... É. Com bônus aí, seria Profit. Se a gente contar com o bônus. Então, vamos ver aí. Por enquanto, razoável. Cara. Essa daqui pode ter dado bom. 1,70. 2, 2, 8. É. Foi Profit. Contando com o bônus, foi um Profit bomzinho. 5,46. Prejuízo. Mano. Essa caixa aqui, ela tá bem equilibrada, cara. Ela tá bem legalzinha, velho. Eu curti. Não tá uma melhor caixa do mundo, mas também não tá pior. Vai literalmente dar sorte. Agora deu ruim. Agora já deu bom, ó. É, mano. Não tá ruim essa caixa não, guys. Eu curti a caixinha aqui do Sherlock Holmes. Tá legal. Se ela fosse uma caixa mais cara, seria melhor ainda, mas... Tá legal. Tá legal. Tem uma grande chance de Profit. Vamos pra caixinha do Doodate, mano. Esse filme é muito bom, cara. Ela é 4 dólar. E, mano... Cara, tem bastante skin cocô aqui, velho. Mas... Tem bastante skin interessante também, cara. Vamos ver aí. Menos essa 12 aqui, né? Você vê que a 12 é 11 dólar. Começamos ganhando um R8 de 2 dólar. Não foi bom. Vamos pra uma Augie agora, que com o bônus ali, ela é Profit. Então, beleza. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. R9. Beleza. Não. É... Nada de Profit. Beleza. 28 dólar. Recuperamos tudo e estamos num Profit gigantesco. Então, sim. Dá pra ver skin cara nessa caixa. Pegamos uma God. 28 dólar é God, cara. Vamos abrir mais aqui. Dá pra se a gente pegar uma Vulcan ou uma Faca, velho. Interessante. Interessante. Caixinha God. A gente deu uns prejuízos pra gente, só que deu um Profitão agora. Vamos ver aí se ela vai continuar dando prejuízo ou se vai continuar dando Profit. É, agora foi 3 prejuízos, ó. 3 prejuízos de novo. É... Essa caixinha aqui... Parece que ela tá, tipo, 10%. Vamos ver abrindo de 4 vezes aí se é melhor. Cara, 4 vezes foi melhor, hein, mano. 4 vezes foi bem melhor, ó. 7, 7, 8, 26. Gastamos 16. 7, 3, ó. 13, gastamos 16. É, 40% ali. Acho que dá uns 12 pra 26. É mais ou menos isso. Então, pode dizer ali que foi um Profit. Foi um por elas por elas ali. Tá, agora é 7. Deve ser uns 5 isso daqui. Então, 2. É, com o bônus continuou sendo Profit. Agora deu muito ruim. 7, 7. É, manos. Essa caixa aqui, ó. Se for abrir, tá compensando abrir 4 vezes. 4 vezes tá quase sempre dando bom. Mas ela não tá uma caixa ótima. Já teve caixas melhores. Semanais tem caixas melhores no site. Então, ela não tá uma caixa ótima, ótima não, velho. A gente gastou 300 dólares até agora. Olha, temos 250, a gente perdeu 50 dólares nessa caixinha. Não, foi bom. Vamos pra próxima caixinha. Tejutsu, o juiz, cara. Acho que é o julgador. Acho que é o juiz. Acho que é isso. Cara, essa caixinha... Ó. Não gostei da Guardian. Não gostei da Antique. Nem da Flashback. É, tem bastante skin baratinha nela, velho. Mano, tem que dar uma olhada, velho. E ver a Guardian de começo, mano. Vamos lá. Sabe que eu sou sincero com vocês, pessoal. A semana, tipo semana passada. Quando as caixas são boas, eu falo. As caixas são ótimas. A caixa semana passada estava ótima do vendido. Tem semana que as caixas não são tão boas. Então, a gente é sincero. Se não for boa, eu vou falar. Vamos ver aqui. É, ó. Não tá sendo interessante essa caixinha pra gente não, hein, cara. Vamos ver agora. Tá, agora foi legal. Veio uma Glock e Neonor. 18, 27. Beleza, 7 dólares de Profit. Veio uma Imperatriz. Beleza, 49 dólares de Profit. A gente quase dobrou o valor. Foi um Profit gigantesco. Beleza, vamos abrir mais aqui. Cara, essa card de A aqui acho que é caro, velho. Não, é 3 dólares. Tá, agora foi bem ruim. Perdemos 15 dólares. Vou abrir mais umas aqui. E vem agora pra gente... Witchfire. Opa! Interessante. Se passasse era melhor. Interessante. Witchfire. Tá. Skin Covert tá vindo. Skin Covert tá vindo. Tá legal, então. Que vem agora pra gente... Imperatriz de novo. Duas Firetale. O Firetale tá vindo bastante. E ela, contando com o bônus ali, dá um dólar e meio de Profit, se não me engano. Vamos ver agora. Monkey Business. Cardiac. Guys, começamos com 500. A gente tá com 501, cara. Essa caixinha salvou. Deu Profit pra gente. A de 7 dólares. A T-Judy. E, mano, eu vou vender tudo. Vou vender tudo. Não, nunca faço isso. Lembrando, pra mim começar com 500 dólares aqui no site, se eu tivesse... Depostado aqui, 360 dividido por 100, vezes 40% de bônus no código amigo. Caraca. 360 dividido por 100, vezes 40% do código amigo. 360 dá 3,6. Vezes 100 dá... Caraca, o que que eu fiz, guys? Calma aí. 360 dividido por 100, igual a... Vezes 40. Dá 144. Mais 360, dá 504. Daria de 355 depositado de 355, que é o que a gente começou. Então, velho, eu estaria, vamos dizer, 355 depositado e com 500 dólares no inventário. Profit de 150 dólares. Profit God. Então, teria dado Profit, mesmo essas aqui não ter sido tão boas, essa quad 4 aqui. A de 6 salvou bastante. Vamos testar a de 10 aqui agora. Nossa, eu me embolei na conta, guys. Na moral, velho. É que tá cedo. Mentira, é 11 horas. Mano, Bloodsport de primeira. Aí é God. Cara, tem duas bubas, duas facas nessa caixa. Tem a USP nova. Cara, tem muita coisa boa nessa caixa. Tá interessante. A skin pior skin dessa caixa é 2 dólares. Depois vem a skin de 5 e 6. Que se você depositar ali 10 dólares com o código amigo ali, você vai... 7 dólares e meio com o código amigo, você vai ter 10 dólares ali, mais ou menos. Então, se você pegar uma dessas daqui, você perde ali 1 dólar, 1 dólar e meio. É um prejuízo, mas não é um prejuízo grande. Essa daqui, que é um prejuízo grande dessa caixa, é essa fama, velho. Então, a gente não pode ganhar essa fama. Veio uma K, que é Profit. E duas ali de 5 dólares, beleza. É, não foi Profit. Essa daqui, 40. Fui Injector, Kill Confirmed, Desolate e Cartel. Velho do céu. 157 dólares e a gente gastou 40. Insano, mano, insano. Isso daqui foi um Profit de respeito, cara. Essa daqui foi um Profit de respeito. Um Profit de respeito na Dolittle. Veio uma luva. Veio uma luva pra gente. Mano, eu, sinceramente, eu queria que passasse porque eu quero ser traidor. Mas, mano, veio uma luva pra gente. 89 dólares. 121. Guys, a gente fez 150, 121 seguido. Parece que a caixinha do Dolittle tá insana. Vamos ver aí. Vamos abrir mais. Vamos ver quanto acontece aí no final. Ó, Atomic Aloy. Agora, Desolate, 2 Profit e 2 Prejuízo. 32, 40. É, cara. Vamos dizer ali. É, com 40% estaria no Profit bom ainda, cara. Estaria no Profit de alguns Dolittle ali, se eu não me engano. Que o Conformid, beleza. Só que o Conformid já é Profit, cara. Ele é 50 dólares. O resto aqui, ó. É lucro extra. 72. Cara, quando tá vindo Profit, não tá vindo pouco Profit. A gente tá dobrando. Caixa, sim, é muito bom. Às vezes ela dá prejuízo. Dá. Mas quando vem o Profit, ela dobra. Então, caixa, sim, é muito bom. Ó, outro Profit bom. 20, 30, 40, 48. Ó, 8 dólares Profit. O Profit não tá sendo pouco. Tá sendo um Profit interessante, cara. Cara, eu queria muito uma dessa traidora, hein, velho. Agora veio duas famas aqui. Não poderia vir, velho. Aí, essa daqui foi um prejuízo, ó. 10, 11, 5, 29. Prejuízo. Vamos ver aqui. O que que vem? Eita, a famas começou a vir. Se passar, será ótimo. Mas a famas começou a seguir a gente agora, hein, mano. Ó lá. 10, 11, 8, 8, 32. É, outro 40% ali é Profit. Vamos ver aqui. Kill Confirmed. Porque, guys, vamos fazer uma conta aqui, ó. Pra gente abrir essa caixa, a gente gasta 40 dólares. Beleza? É, se a gente depostar 30 ali, 10% de 30 é 3. 40% é 12. Então, 30 mais 12, 42. Se você depostar 30 dólares, você consegue abrir 4 caixas dessa. Então, tipo assim, o que vem acima de 30 já é Profit, entendeu? Por causa do bônus. Já é Profit do valor depostado. Tá, a última não deu muito boa. Eu vou vender essa famas e vou abrir uma moda rápida aqui. E... Seis, guys. Como eu estava, a gente estava com 500 dólares. E agora estamos com 733. Mano, Caixinha do Dolero deu um Profit insano pra gente. Vamos abrir um bônus pontos aqui pra finalizar. Mas, Caixinha do Dolero tá God, guys. Profitzinho insano aqui na Caixinha do Dolero no CSGO.net, cara. Easy, mano. Easy. Cara, lembrando, utiliza o código amiga aí que, além disso, você ainda repostou num valor assim. Alto ou qualquer valor que você depositar, mano. Você ainda ganha o bônus, ganha o brinde. E, cara, já sai naquele Profit maroto aí. CSGO.net, melhor site de OpenCase. É nóis. Molona lá. E é nóis. E é nóis. Em todos.